Jornal da Manhã. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Alegria, alegria, emoção, diversão, isso é, é super pop, super pop, super pop, o águia de fogo, o. Joga a mãozinha, bate na palma, já, 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 vai deixa, 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 deixa Let's go, Everybody! Lava e fogo! Cow board! Só quem mais chega em casa Muito chapado, bota o copo pra cima Um, dois, três, toma Toma gagueado, toma Toma gagueado, toma Oscar Monteiro tá aqui com a gente As desejadas também, obrigado Vai começar, vai começar, vai começar O vibe dos brothers de Geno Geno Diogo Costa, o Eldre, o Trovão O Clisman, o Malvadão E o Pernes também tá com a gente O garçom, o gastanhalzinho Tá aqui na área, gente Aqui As solteiras vão cantar agora Meu parceiro já para a mídia também tá aqui com a gente Nosso parceirão japonês Deixa a loirão Vitor ministro também dá aí com a gente Faz o cateado Faz o cateado Faz o cateado E pega essa cachorra E para o pitbull E pega essa cachorra E pega Chega E as malvadonas Das escandes, Letícia Da da Gigi Bárbara, Diva A Bob E a nossa querida Alerquina Já são completinhas Filipínio Mais ou menos Junto aí com o Vult Do Peco Meu amigo particular Irã Está presente com a gente Mas Esse que eu te falei Na balsa Maerson Super Shop E vem Panteraco Olha o Charles Do Corsa Gasparzinho Ele e toda a turma de Marituba Estão aqui no Conde Com o Pê do Fronteira E pega essa cachorra Você já viu aí o quaresma do posto, meu irmão A frente a frente com a gente Ele tá de volta No suco ele sempre deu valor Olha o time After Está presente com a gente Um abraço pra vocês Aqui do Super Super Jéssica Silva Gênero de Pablo Escovada Meu parceiro Gênero de Pablo Escovada Teu joão do ano de mil Tá na área comigo Alô Pablo Bora mangar Larga Bora Bora mangar Do jeito que ele gosta Diga que fumava um baseado Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Alô pipirinho Toma na pressão Toma na pressão Joga mão Joga mão E aí meu parceiro Pablo Escobar Do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta Vai fogo Eu estou nervoso Vai Paula, rebola, rebola E aí, tá gostando filha? Então vai Então rebola pro papai Rebola pro papai Quem gosta é o Japa da Mídia Castanhalzinho fica de olho E o Bílio Olha só, maestro Esquadrão do Mário O parceiro Tote, Breno O DJ E Iranda com a gente também Gustavo E toda a assessoria Tão conjunto O Brasil O Brasil Tudo fica de olho E por eu Sabe essa música Lembra você Lembra ou não lembra? Lembra você E Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Cabe, cabe Quem for Vai colher Tudo que pra for Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste E eu Sinto muito Não deu E o nosso parceiro Do jeito Daniel Lado do chão Tá aqui na área também Obrigado Daniel Esse é a velha guarda Meu irmão Meu amigo japonês Promoções Juninho de Bujarum Meu parceiro Juninho Esse é o ambiente de história Tempo do Super Águia Papai Banda Rister Banda Rister Um tremor de Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu E eu E eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De outros Davison Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor E agora Alô manga Larga meu parceirão Velha guarda Esse é pop de coração Não tem jeito Quem sabe canta Canta, canta, vai Que o que? E eu Pode ou não pode? Pris de papai Esse aí Meu parceiro Charles Meu irmão Da Vida da Curva Parceirão Velha guarda Aqui comigo Bora Pablo Escobar De tudo que vivemos Sinto muito Mas foi bom Enquanto durou Liguei logo pra ele E deu fora a diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos What the hell? Tá aqui com a gente E a família Trinca Mas não quebra isso Trinca Ferro Agora Parceiro real Tá aqui na Super pop Nosso amigo de vã Rafinha Anisha RF Na tropa do 41 Do esquadrão Do Mário Tá aqui na área com a gente também Meu amigo Cleber Batista Alô Cleber Obrigado pelo carinho Brother Um fenômeno do Melody O meu nome de amigo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Foi bom Enquanto durou Fiquei logo pra ele E deu fora de área Deu fora de área E do meu amigo Ele não acreditou Deu segura aqui na batida Porque A gente vai tocar aqui O sucesso da banda R15 Meu parceiro Harrison Lemos Tá com novo sucesso Aí claro Não poderia faltar Aqui na playlist Do Águia de Fogo Super pop E a gente toca E a gente toca C.J. Harrison A Lua VV Super pop É a nova da banda R15 Toca aqui no pop Leal 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 A Lua Marro nas tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens tudo E um dia Eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Rodrigues Um Rau Também E o Danilo Pop Daqui na área Eu me encontrei Meu amor Às vezes Nós erramos Na vida Pois iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não lembrar Do que estão falando E agora? Olha galera, hoje tem a folia dos amigos Olha a sede do Bajarago Do J.U. de O Prado Os melhores influencers do Brasil Também vão estar por lá E os DJs que detonam na região Conta a gente com a galera Segue o Bajarago, você não pode perder Pega essa, Harrison Já vou te E viva nosso amor Reserva o nosso amor DJ Matheus Está presente com a gente Ele inclusive Meu amigo Cleiton, ministro O avião, o Soares, o Oscar Monteiro O Júnior Marciano Nossa amiga do Célio, estou curtindo Cideneia, do HB20 Claro, lá de Marituba Cideneia Estou curtindo, o rapaz não estava nem reconhecendo você Meu amigo Célio Obrigado pela vida, viu brother Junto com o meu amigo Chardes Na Vila da Cúmula Já nova da banda R15 Toca aqui no POP Toca aqui no POP, garoto Em direção ao POP 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 Namora a distância Feliz aniversário Nossa amiga Anny Sanjos E suas amigas que te amam muito E agora? Família Radical X12 Sim, o Predador O Plisman também está aí com a gente Obrigado O Gerente Júnior Produção J2 Nossa amiga William O Vitor Tatazinha Curtindo Águia de Fogo Super Pop Fazendo S de montão Alô Jujuba Alô Jujuba Lá Jujuba Super Pop Puxa o cavaco Segura bebê Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora a distância Dá muito trabalho Se tu me ama Mudar de cidade E agora? Prova Que me ama Arruma a mala E vem se embora Pega, 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 pega Eu pego o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Ou vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem, vem, vem Eu pego o Guanabara e vem Eu pego o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Super Pop Ela fala que eu não presto Eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria Agora eu quero ver vocês comigo assim, maestro Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Já que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Ah Porra nenhuma Logo hoje. Meu parceiro Oscar Monteiro tá aqui comigo. Rapaz, inclusive, o aniversário do Oscar Monteiro 100% confirmado. Um super pop. Um super pop. Pasca Arena vai estremecer, mas coisa boa. É tradição, né? Vem, vem! Coração de gelo. Essa coisa é cara foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, mas coisa que é o isqueiro, ela sabe tanto que eu sigo na luneira. E o coração dela, como é que tá? Luciano do Mirim, a gente resgatou o homem lá do Trevo. Não quer mais amor, só que é o isqueiro. Dá por aqui, essa é moral. Ao lado do Gregory. Eita coisa boa! Coração de gelo. 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 Vou te catucar e fazer o jogo. Valben do gol. G5, Deluxe. Tá aqui com a gente. A gente tem um minuto, vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Manoel. 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 Primeiro tu é bola, depois senta no cão. Olha o Júnior. Júnior super. Isso aqui é o lado, mas esse aí é velho. Aguarda demais. E agora, Pauline, e agora? Pauline, e agora? É agora que eu voltei. Voltei. Muito bom dia, meu povo. Aqui no baile do Egito, o Mano vai te devorar. O Mano vai te devorar. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel, amassou tudo na tropa do homem e no revés ela sentou. Ele piquei. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel, amassou tudo na tropa do homem e no revés ela sentou. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel, amassou tudo na tropa do homem e no revés ela sentou. Agora, como é se a gente tivesse no trio? Mãozinha pra frente, pra frente, o brilho cabeça. Toma, toma! E toma! Mãozinha pra frente, pra frente, o brilho cabeça. Um, dois, três, vai! Caraca, você tá pra dançar comigo! Bora, bora! Mãozinha pra frente, pra frente, o brilho cabeça. de liberar, toma, toma! Mãozinha pra frente, o brilho cabeça. De liberar, toma, toma! Vem, 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 vem! Vem no toma, toma! Vem no toma, vem no toma, 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 toma! Vem no toma, toma! E vai no toma, toma! Vem no toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Canal Ruião Mix, canal Ruião Mix, CDS, no YouTube. As mulheres solteiras! Pera! Vem, jogando minha boca, com a mão na minha pulga, essa bebê provoca, tu tá, tem uma força, vem, 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 ela me prende mais, agora não! Quero ver você, Jéssia! E vem sentado, gostou seu propósito, vem, jogando, bateu, vem, 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 joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, soqueando, péssando, bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, tchan, 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 tchan! Cê tá andando por aí, não tá? Andou na prancha, Cuidado que o geão vai te pegar! Andou na prancha, Cuidado que o geão vai te pegar! Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montar, paixão é o fudu é que só tu barra, enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montar, paixão é o fudu é que só tu barra, enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando montar, desce o curar, desce o curar, desce o curar aqui, vai! Agora, as mulheres, que não depende de ninguém, botar a mãozinha pra cima, as mulheres solteiras, as mulheres que vão curtir o carnaval, e os homens que vão curtir o carnaval, joga a mãozinha pra cima, todo mundo, e vai pra um lado, e vai pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pra um outro, pra um lado, vai, bicho! Tô me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso, às vezes só quero beijinho, na hora só quero sexo, te pego com muito prazer, essa lindade você ganha e eu quero, sabe que o pôr é perverso, sabe que o pôr é perverso, sabe que o cuido é perverso, agora! Sabe que o pôr é perverso, você pegando na saia de ela, deixa eu botar meu boneco, 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 toma, 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 deixa eu botar meu boneco, 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 Vá no Endoidar, Maestro! Tira o pé do G! Endoidar! 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 Só quem não tem medo de chuva, aí! A gente precisa! A gente precisa! Endoidar! Endoidar! Essa aqui é brother no osso, Maestro! Vou pra Kamehata! E joga! E joga! Agora! Eu queria que vocês abraçassem seu amigo do lado Abraça teu amigo do lado Abraça tua mulher do lado Abraça tua ficante Abraça aquele cara que não te abandona Abraça aquela menina Que é confidante contigo Abraça todo mundo E tira o pé no chão Vai! 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Bota pra cima, vai E aí, Jean? Só os cachaceiros, bota a latinha pra cima E bora brindar paz, alegria A festa Porque o carnaval já tá começando O que tá tendo em conta quinta Escrime a cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é dia de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu só tô não posso ligar Pra quem já me esqueceu, o coração prometeu Nunca mais recair, só que agora bebeu Cacente em dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Vocês, vocês! 9925003 Canta aí! Olha o recaído Canta aí! Canta aí! Canta aí! Nossa GDJ Aqui na Vida do Culte Olha o chorando e dando porra Derrama, né? Derrama, né? Derrama, derrama a cerveja Meu maestro E aí, Jean? Daqui a pouquinho A Baitetuba Recebe A Águia O Sol Quem é que vai pra Baitetuba Amanhã botar a mãozinha pra cima Pra curtir o carnaval E vir curtir o pop com a gente O pop completo é a Baitetuba Domingo E Garapé Mirim Recebe A Guarda do Aníbal Recebe O Super Pop New Generation Segunda-feira Bloco do Aníbal em Tuba Terça-feira Pop na Veia Belém Azel Quarta-feira de cinzas Sorriso Pop E quando falo em sorriso Pop Eu só faço assim, ó A Guarda do Aníbal אפ privileges acional Daqui a pouquinho Ajud展ulture